Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha DJ Lucas Beat Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? DJ Lucas Beat DJ Lucas Beat